O Natal é branco e a gente está em Castelo Branco. São muitas atividades para criança, a cidade está toda iluminada e eu estou amando, porque eu amo essa época do ano. Então vem com a gente que eu vou mostrar tudo para vocês. A CIDADE NO BRASIL O Natal é uma época mágica aqui em Portugal. As pessoas vão para as ruas, confraternizar, as cidades ficam todas enfeitadas e em cada região do país há uma pequena particularidade. Dessa vez, fomos convidados para conhecer a tradição da Beira Baixa, região aqui de Portugal. A primeira parada é o município de Castelo Branco, que embala no nome e na cor que marca o inverno no hemisfério norte. Mas se você começou a assistir esse vídeo e pensou, ah, lá vem mais um daqueles vídeos de Natal no qual eles mostram a decoração, colocam as músicas de Natal, um coral a cantar e blá 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 blá. Você está um pouquinho enganado. Agora você vai ter dicas para curtir o Natal em família aqui em Portugal, com muita diversão para todos os tipos e todos os gostos. E esse coral aí do início não é nada normal não, tá? É um pouquinho fora do comum. Mas nem por isso deixou de conquistar vários prêmios internacionais. Assim como uma festa muito louca que acontece todos os anos em Penamacor, Vila Madeira. O pessoal se reúne aí para botar fogo no lugar. Quer dizer, para fazer o maior madeiro do país. Mas antes que você pense bobagem, isso envolve muita tradição e significado. E nós vamos te explicar tudo isso já já. O Natal é branco e a gente está em Castelo Branco, andando de comboio. Trenzinho pela cidade. O Emmanuel está adorando, super ansioso. A Beira Baixa é uma província histórica situada na região do centro de Portugal. originalmente criada no século XIX, a partir de parte do território da anterior província da Beira. A Beira Baixa abrande as sub-regiões da Beira Interior Sul, da Beira Interior Norte, da Cova da Beira e parcialmente Pinhal Interior Sul e Pinhal Interior Norte, englobando grande parte do distrito de Castelo Branco, onde acontece o Natal Branco. E aí e aí e aí E o católico é branco em Castelo Branco! Não dá para fazer boneco de net? Não, não dá? Isso é sabão! É sabão? E já que o Natal é branco em Castelo Branco, o Natal do Pai do Leão está de branco! Exatamente! Tudo é branquinho, a neve é branquinho e tem neve aqui também! Tem neve! Tchau! 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 E agora a gente está conhecendo uma exposição que remonta o Natal em doces! É muito bonito e delicado e daqui a pouco a gente vai ver uma exposição de presépios! Vem comigo! Tchau! 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 Tchau branco! Aqui no Castelo Branco. E você deve estar se perguntando, afinal, cadê essa fogueira? Cadê o madeiro? Calma, agora é hora de jantar. Vinho, sopa e bacalhau. Tem prato especial para as crianças e tem sobremesa, cheesecake, para variar um pouco. Olha aí o madeiro! Não, não, só que não. Esse é só um pouquinho do que vem por aí. E agora a gente veio ver a preparação do madeiro, uma tradição muito antiga daqui de Penamacor, que eu estou super curiosa para ver. E essa é uma tradição tão legal que o pessoal confraterniza aqui. Está rolando um show ali, tem uma fogueirinha que ainda não é o madeiro para aquecer a galera e está todo mundo aqui, vinhozinho, brindando e confraternizando. Essa fogueirinha, esse calorzinho, esse barulhinho do estalar da madeira, bom para ir descansar e dormir, né? Então, vamos conhecer a nossa acomodação em Penamacor. O ambiente estava todo preparado, todo arrumadinho, climatizado, para escantar as coisas e... E aí, cara, está gostando? Sim! Esse é um pijama muito grande para mim. Ah, esse é um pijama. Você está muito metido aí, moleque. Olha isso. Eu esqueci. Isso é um pijama? Não. É o quê? É um roupão. Esse roupão está muito grandinho para mim. Ah, mas está muito legal, cara. Parece um roupão de cara. Você virou um ninja? Hein? Você virou ninja, cara? Entendi. O sono não quis chegar. Ele estava ansioso para ver o madeiro. E eu também. Calma, calma que ele está chegando. Calma, calma que ele está chegando. Olha, o lago é muito atrás daquela casa. Eu vim de Braga até ali. Penamacor é uma vila portuguesa no distrito de Castelo Branco. Região estatística do centro e sub-região da Beira Baixa. Tem cerca de 1.500 habitantes. E nessa época do ano, ela se transforma. A cidade fica toda arrumadinha para o Natal, com música ambiente, tudo muito tranquilo, tudo muito pacato. Será? Olha lá, os ciclistas já estão chegando e... Cadê? Cadê o madeiro? A gente está na Vila do Madeiro, mais precisamente na tenda da TradArte. Aqui, os brinquedos antigos tomam forma de novo e você consegue brincar com as crianças. Longe dos iPads, o pequeno está ali se divertindo muito. E o Antônio Supico está mostrando para a gente como refazer esses brinquedos e toda a tradição que toma forma nas suas mãos. Olha que incrível! O Antônio tem um projeto bem legal que ensina as crianças a brincarem à moda antiga. Eu já não peguei essa época, mas eu me lembro que meu pai me ensinou um pouquinho disso. Será que eu lembro mesmo? Vamos ver. Foi, foi direitinho. Só que não. Aí ele me lembrou. Vamos lá. Será que enrola aqui, enrola ali, enrola aqui? Vamos lá. Está preparado? Vamos embora. Melhorou um pouquinho, mas ainda está deixando a desejão lá. É isso. É isso. É isso. E aí, deixe um comentário. Você prefere brincar à moda antiga ou à facilidade dos tablets, que parecem ter tomado conta das nossas crianças? É, em Portugal não falta motivo para ir para a rua e sair do tablet. Então, vamos brincar. E finalmente está chegando a hora de eu falar para você o que é o madeiro. Mas antes, já deu fome de novo. Em Portugal, o que é bom mesmo é comer também, né? Agora sim. O povo está na rua e eles estão chegando. E agora todo mundo começa a se concentrar na rua. Vai ter o desfilho dos tratores junto com o madeiro. Hoje, eles vão montar a grande fogueira que vai ser acessa no dia 23 de dezembro. E é exatamente aqui que o madeiro vai ser montado. Os tratores já estão vindo, as pessoas já estão esperando e a gente está super ansioso para ver essa tradição tão antiga. Parece que essa tradição vem lá dos celtas e depois os romanos e os católicos tomaram como sua. Até hoje funciona. É uma passagem dos homens, crianças, adolescentes para adultos. Bom, quero conhecer. Agora está um pouquinho mais desenvolvida. Não é mais a carro trazido por burros e etc. São tratores. Mas mesmo assim continua sendo muito legal porque toda a cidade se reúne para essa linda tradição. Hoje monta-se o madeiro, mas só no dia 23 que ele é aceso. Possivelmente fique aceso até o dia 6 de janeiro. Mas não é só os tratores que trouxeram modernidade para essa era. As raparigas também participam dessa nova tradição. E se você é do Brasil e está achando esquisito falar rapariga, aqui em Portugal rapariga é menina. Isso era uma tradição para mostrar que os meninos viraram adultos, são fortes. Exatamente no mesmo ano que eles se alistavam no exército. Eles faziam a recolha do madeiro e traziam para cá, para o dia 23, 24, acender. E se você é do Brasil e está achando esquisito falar rapariga é menina. Que sou seu pelo anestesiana. E quando chegaram para lembrar que eu era um homem que os governos viraram e não esper presinha, Ah, 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 ah e E diz, sem querer poupar meu corpo, eu já não sei quem me abraçou Diz que eu não senti teu corpo sobre o meu E quando eu cair, eu espero ao menos que olhes para trás Diz que não te afaste tal o que é tão bem E não vai ser um novo amor Nunca cabe-te o melhor E para mim será melhor assim Diz que eu não quero imporregar Diz que eu não vou por Diz que eu não vou por E quando eu cair, eu vou para trás Diz que eu não vou por Diz que eu não vou por E agora eles estão montando o madeiro É isso mesmo que eu estou vendo? Tem uma árvore inteira na fogueira Agora a gente está vendo um monte de gente falando Malta 99, o que é isso? A Malta 99 é um grupo de pessoas de 20 anos, rapazes e raparigas As raparigas começaram desde há uns anos atrás, desde o ano que em 1962 se juntaram a Malta para fazer o madeiro E todos os anos, antes das raparigas se juntarem, havia a tradição de os homens carregarem madeiro para a vila Com bois e com carros de bois para a vila Para fazer esta tradição que nós sempre tivemos e que gostamos tanto E todos os anos, e continua todos os anos, o pessoal faz 20 anos esse ano A prosseguir a tradição e a fazer mais uma vez e outra vez e outra vez E a conseguir continuar a nossa tradição desta maneira magnífica que é Que legal, então ano que vem vai ser a Malta 2000 Sim, sim, sim Então Malta 99 é quem faz 20 anos esse ano Mariana, é do céu e da terra, cantemos com alegria Já nasceu o dia, e tudo a vir sem beijar Mãe, é do céu e da terra, cantemos com alegria Mãe, é o que eu vou ver dali até ali? Sim, senhora, é mesmo grande, não é? Eles passaram a noite toda montando o madeiro E se você quiser ver o madeiro aceso, você vai ter que ir em Pena Macor Na Vila Madeiro, vai ser aceso no dia 23 de dezembro E vai permanecer aceso por um bom tempo E é com esse pôr do sol maravilhoso que a gente se despede de Pena Macor Vejo vocês na próxima viagem Ei, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo E claro, deixar um like Beijo Ah, e comenta aqui, o que você quer ver mais em Portugal Beijos e até a próxima Tedeura da próxima Tedeura da próxima Tedeura da próxima Tedeura da próxima Ave Maria Venevitato Venevitato Imorriereus Venevitato 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 Ora, ora prologis Santa Maria Ora, ora prologis Santa Maria Ora, ora prologis Santa Maria Ora prologis Santa Maria Ora prologis Santa Maria